Bora pessoal, o DJ investindo na área, bora pra mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, mês de abril chegou ao fim, então é hora aí da gente ver o quanto a gente recebeu de dividendos neste mês que passou. Antes de eu começar o vídeo aqui, eu vou pedir pra você o seguinte, se o vídeo der uma picotada aí, por favor, não me critique, não me julgue, assista o vídeo, vai dar umas picotadinhas talvez, mas eu juro pra você que eu já tentei de tudo pra parar esse vídeo, parar de picotar, e eu não tô conseguindo, cara, eu sinceramente eu tô conseguindo, e eu preciso trazer essa consistência dos vídeos pra cá, eu não quero desanimar, e é isso, eu preciso continuar aqui, então vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, vamos seguir nessa. Beleza pessoal? Mês de abril então, voltando ao assunto, mês de abril chegou ao fim, e é um mês muito importante pra mim, porque é um mês onde a gente completou exatamente um ano dos nossos primeiros dividendos, né? Eu comecei a investir esse projeto, essa carteira, em março do ano passado, os meus primeiros 200 reais de aportes, o objetivo inicial dos aportes era de aportes mensais ali de 250 reais por mês, eu consegui potencializar isso de forma muito bacana, que eu fico olhando pra trás, eu nem acredito realmente que a gente, enfim, tá nesse processo aí, ok? Então a gente recebeu em abril lá os nossos primeiros dividendos, e a gente vai ver nessa evolução de dividendos um ano depois, e eu confesso que eu tô muito satisfeito com esse processo, eu cheguei a valores, por exemplo, de patrimônio investido, que eu nunca tive na minha vida, perdão, que eu nunca imaginei poder ter, eu tô muito, muito feliz, mas ainda é só o começo, ainda temos um processo longo, a ideia, o objetivo é de longo prazo, é buscar renda passiva, é buscar viver de renda passiva, é liberdade financeira, é qualidade de vida, enfim, e é por isso que a gente tá aqui nesse processo e vamos com tudo. Lembrando também que esse canal não tem uma indicação de compra, nem de venda, nem de nada, é apenas o objetivo aqui, é de forma educacional trazer o nosso processo, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, os erros, os acertos, o processo, é um processo que exige constância, exige foco, tem percalços no meio do caminho, é de firme no nosso objetivo, beleza pessoal? Então vamos lá, a gente vai abrir aqui a nossa carteira e outra, né? O nosso vídeo é gravado e já embrulhado, mandado pra vocês, e é tudo transparente, tá aqui a nossa carteira, o nosso patrimônio, a nossa diversificação, tesouro direto, equivalendo aí 53%, ações 15%, fundos imobiliados 28%, ETFs 3%, a gente tem também uma exposição em criptomoedas, também numa outra carteira, que vai dar em torno ali de 9% dentro desse patrimônio, dá em torno de R$2.000 investidos ali em criptomoedas, inclusive o vídeo anterior foi falando sobre isso, ok? Outro ponto, a gente tá muito próximo de bater a nossa meta, que a gente colocou lá no final do ano passado, que era chegar ao patrimônio de R$25.000 investidos até final de junho, né? Nos primeiros semestres, e a gente tá muito, muito próximo mesmo de bater essa meta, acredito eu que a gente já consiga bater, até o dia 15 de maio a gente já consiga bater, e quando bater a gente vai estar aqui gravando vídeo, enfim, vídeo de consistência também do que a gente compra e deixa de compra. Mas vamos ao que interessa, vamos ver os nossos proventos, né? O que a gente recebeu de dividendos neste mês, quanto tá carregando aqui, vou pedir você aí já pra depois o vídeo, se você já estiver pelo celular, já deixe seu like, já se inscreva no canal, e se for relevante pra você também que tá pela TV, alguma coisa, quando terminar o vídeo lá, você se inscreva no canal, ajude realmente a gente a crescer no YouTube, pô, vai me ajudar, é de mar, maluco, papo reto. Vamos lá, galera, mês de abril, chegou ao fim, então a gente recebeu aí R$60,00, R$64,90. Desses R$64,00, só pra gente ter uma ideia aqui, fevereiro e março, por exemplo, a gente recebeu um pouco mais, alguns pontos irrelevantes aí, a questão do H711, e foi o SLH11 que andaram peda no pagamento dos dividendos, mas nada que abale, seguimos um foco, e vamos que vamos, beleza? Vamos lá, são R$0,60,90, desses R$64,90, Ok? Essas ações aí é a Vivo, né? Vivo... E os outros 95% R$61,81 dos fundos biliares, né? Se você recebeu aí Vivo aí, conta pra gente aí, ó, eu tenho Vivo na carteira, recebi tanto, conta pra gente aí, a gente recebeu aqui, ó, De HCTR11, era para ter subido, era para ter na faixa dos R$10,00, R$11,00, foi R$8,00, né? Os dividendos, eles caíram, né? Vem caindo nos últimos meses, então, se não me engano, foi R$0,50 por 4,00, então acabou caindo. SARI11, BLMG11, MORI11, RZAT11 também pagou bacana, XPLM11 que entrou na carteira, VSLH11, XPPR11 que saiu da minha carteira, meus últimos dividendos de XPPR11. DJ, por que você vendeu? Não faz mais sentido ter na carteira, foi um fundo que eu comprei lá quando eu estava começando, não entendia basicamente muita coisa, ou nada. Então, a gente definiu aí, dentro da minha estratégia pessoal, defini sair do XPPR11, beleza? Mas peguei essa grana e pulverizei nos outros fundos imobiliários também. Uma R$11,00, o RPR11, que sempre pagando bons dividendos aí, e vim no R$11,00, o RPR11 pagou R$11,90 e foi o fundo aí que mais me pagou. Conta pra gente aí, se você tem aí alguns desses fundos, quantos você recebeu dividendos, é muito bacana de ter essa troca de experiência, que acaba um incentivando o outro, e o objetivo desse canal, justamente esse, de forma educativa, dentro do processo, incentivar você a poupar, a investir, a buscar realmente a nossa liberdade financeira, se de alguma forma eu conseguir incentivar uma pessoa, eu vou estar extremamente feliz, beleza? Você também pode seguir o nosso Instagram, lá tem conteúdo diário mesmo, todo dia eu estou lá no nosso Instagram, ele está em algum cantinho em cima aí, arroba DJ, investir, é um prazer você seguir a gente por lá também, tem muita coisa bacana por lá. Ok pessoal? Outro ponto que a gente quer abordar aqui em relação a nossa evolução em um ano de projeção, um ano de crescimento de dividendos, a gente vai ver aqui que em abril do ano passado, nossos primeiros dividendos, a gente recebeu nossos centavos, e eu confesso que eu fiquei feliz pra caramba que eu não recebi esses R$0,70, e eu fiquei feliz que eu estava começando a minha jornada, e aí eu fui colocando pequenas metas, depois era passar de R$10,00, que eu consegui ali em julho, meses depois, depois passar de R$20,00, que foi logo em seguida, depois passar dos R$40,00, essas pequenas metas dão um gasto em seguir dentro do nosso foco, do nosso objetivo. Inclusive para os aportes, o objetivo era aporte de R$250,00, e em média eu tenho conseguido fazer aportes acima de R$500,00, tem mês que eu consigo R$1.000,00, outros meses R$800,00, mês passado por exemplo foi R$700,00 que eu consegui fazer de aportes. Então olha só que evolução bacana pessoal, em um ano de centavos já ir para pagar R$64,90, inclusive R$64,90 eu consigo pagar minha conta d'água, eu moro sozinho, não tenho filhos, minha casa é pequenininha, eu tenho um modo de vida bem simples, bem minimalista, então R$64,00 eu já pago a minha conta d'água, e me conta para você o que você já paga o seu dividendo, já compra uma bala, uma coxinha, já paga o almoço, o restaurante, já está pagando o aluguel, conta para a gente, eu quero isso muito, muito, para incentivar realmente a gente, é muito bacana conhecer, saber disso. Outro ponto interessante que a gente tem que trazer aqui também é a nossa relação ao ano, no ano de 2022 a gente recebeu no total dos 12 meses R$306,00, desses R$306,00 foi R$231,00 em fundos obiliários e R$74,00, R$75,00 em ações, e nesse ano de 2023 a gente já recebeu R$277,00, praticamente já está aí batendo o mesmo valor, com 4 meses apenas, então a gente tem aí uma projeção muito bacana aí, de quem sabe chegar próximos aí a valores de acima de meio salário mínimo, ou quase um salário mínimo, por exemplo, quase um décimo terceiro de renda passiva, só de renda passiva, fantástico, né? Eu trabalhei a vida inteira, a gente trabalhava a vida inteira, eu trabalhei a vida inteira para chegar no final do ano esperando aquele décimo terceiro, nunca imaginei buscar estar recebendo renda passiva, cara, isso é fantástico, esse dinheiro a gente vai reinvestir no ele, fazendo ele bola de neve, transformando isso em bola de neve, e vamos que vamos, o objetivo meu é em até 10, 12, 15 anos, está realmente aí que a nossa renda passiva cubra o nosso custo de vida e a gente segue o nosso objetivo. Então olha só, pessoal, que bacana isso, né, cara? É realmente transformador, beleza? Então é isso aqui, ver se tem mais alguma coisa para a gente falar, acho que não, e vou ver aqui se tem mais alguma coisinha, então é isso, pessoal, essa foi a nossa evolução em um ano, eu estou extremamente feliz, focado para seguir nesse projeto rumo à nossa liberdade financeira e eu convido a você a se inscrever no canal e fazer parte, vamos crescendo juntos dentro dessa jornada aí, e conta para mim quanto você recebeu de dividendos neste mês de abril, vai ser muito bacana saber também. Beleza, pessoal? Então até o próximo vídeo, e esse mês tem aporte, a gente vai mostrar o que a gente está comprando, enfim, nossas tomadas de decisão aqui no mercado, beleza? Então é isso, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, você é muito bem-vindo por aqui, valeu, pessoal, forte abraço, até o próximo vídeo.